Se eu não aplicar, eu não posso ver... Não, você não embarca, você não embarca no avião. Se você não tiver o Etios, você não embarca, é que nem os Estados Unidos. Fala, galera do Navaibe. Voltamos. Com um vidião. Agora esse é o vidião, hein? Nós vamos falar pra vocês hoje tudo sobre esse novo visto de turista, porque pra quem não sabe, vai ter que tirar visto pra turismo antes de chegar aqui na Inglaterra. E como é que isso vai funcionar, né? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. É, porque a Francine vai responder todas as perguntas que vocês mandaram pra Cíntia e tenho certeza que, ó... Tem muita coisa, porque não é só sobre esse novo visto de turista. Mas o que você, como turista, pode fazer aqui no Reino Unido? Pode entrar, pode sair, quantas vezes? Pode renovar. Pode renovar, não pode. Então, tudo que você precisa saber sobre o visto de turista no vidião de hoje, hein? Então não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal, porque estamos quase batendo 100 mil. Ajuda a gente aí, vai, não fica pedindo nada. Bora lá, bota um papo, olha lá. Bora. E nós já estamos aqui com a Francine Mendonça, que mais uma vez aceitou esse convite pra falar sobre processos de vistos, porque a Francine, né, sabe tudo de processo de visto e vai responder muitas das perguntas que vocês já mandaram pra gente. Obrigada, Francine, mais uma vez. Um prazer, Cíntia. Um prazer estar aqui na Vibe com vocês novamente. E, Francine, vamos falar sobre esse novo visto. Não sei se a gente pode chamar de visto, se não é visto. Etias ou Etias, que vai ter que ter essa solicitação, então. Quem quiser vir do Brasil pra entrar aqui no Reino Unido vai precisar disso? Não só do Brasil, Cíntia, mas todos os europeus, todas as pessoas que vierem visitar o Reino Unido vão precisar fazer esse... Não é um visto, na verdade. É uma... Tem que preencher uma forma na internet, né? A pessoa preenche e em dois a três dias ele vai receber o resultado, se for aprovado ou não. Se não for aprovado, ele tem o direito de entrar com apelo, alguma coisa, ou aplicar pro visto diretamente no consulado britânico, tá? É mais ou menos como funciona pra ir pros Estados Unidos, né? Pra países como países europeus, pra ir pros Estados Unidos, os europeus têm que preencher esse form. Então, a partir de novembro de 2023, todas as pessoas que tiverem intenção de viajar pro Reino Unido com o visto de turista tem que entrar online e fazer o form, pelo menos, e fazer isso antes de comprar passagem, gente. Porque se tiver visto, tipo, se o form tiver negado e até tu aplicar pro visto novamente com o consulado britânico, pode levar até três meses para ser emitido o visto de turista. Então, o ideal é fazer, aplicar pro Etias com antecedência, o resultado sai entre dois e três dias, mas não comprar a passagem antes, e sim fazer somente uma reserva e demonstrar que tá vendo como turista. Então, mesmo fazendo esse preenchimento desse formulário, não quer dizer que eles vão me aprovar. Não quer dizer que vai ser aprovado, claro que não. Eles podem negar a tua entrada. Por isso que eles colocaram agora, a partir de novembro de 2023, essa rota que pras pessoas não chegarem aqui na imigração e simplesmente depender do carimbo do oficial de imigração. E mesmo com o Etias, se ele for passar aqui na imigração e o oficial de imigração não tiver convencido que ele veio como turista ou que ele mentiu ou qualquer coisa, eles podem negar a entrada e enviar-se a pessoa de volta pro país de origem. Não acredito. Eu achei que isso ia substituir, então, o visto de turista, que a gente conseguiria na imigração. Vai substituir o visto de turista. Mas, mesmo assim, o oficial de imigração, ele tem o poder maior de autorizar ou não a tua entrada. Mesmo com o visto de casado, aquele visto de dois anos e meio ou cinco anos e meio, tu ainda continua passando por esse probation na entrada do país, no caso, ou pelo aeroporto, ou por trem, ou por carro. Então, quer dizer que, mesmo assim, eu venho, preencho esse formulário, tá aprovado, eu trago isso impresso ou trago... Traz toda a documentação pra comprovar que você é um turista, traz documentação mostrando que você vai retornar pro seu país de origem, traz imposto de renda, cartão de crédito, porque se caso o oficial de imigração fizer qualquer pergunta, no caso, tu tem tudo ali pra demonstrar. Não, tudo certo, tudo legal, tá? Carta de férias também é super importante trazer. Se você tá trabalhando ou estudando, trazer uma carta de férias que mostre o vínculo que você vai retornar pro seu país de origem. E eu sempre achei que isso fosse uma besteira, acredita, trazer esse tipo de documento? Porque na minha cabeça não fazia sentido, ué, quem viaja com declaração de imposto de renda ou carta de férias? Então, mas faz sentido, sabe por quê? Porque quando você chega na imigração, o oficial de imigração, ele quer saber se você tá aplicando pro visto correto, tá? Por exemplo, eu tive um caso outro dia, ele é um cidadão português, ele tava aqui dentro, porque eles estão completamente desinformados, a maioria dos europeus, e ele tava com visto de turista. E ele foi pra universidade, achou uma agência que deu um papel pra ele, que ele podia estudar na Universidade do País de Gales, e ele tava certo que ele podia fazer isso. Aí ele foi a Portugal buscar algumas coisas, já tinha passado o visto dele mais de seis meses aqui dentro, quando ele foi entrar de novo, a imigração parou ele completamente. E mandou ele de volta. E agora ele entrou em contato comigo, que ele não sabia o porquê. Aí eu expliquei pra ele que ele tinha que pagar as FIIs da escola, o que ele tinha que fazer. Então é muito importante, quando tu passar na imigração, demonstrar pro oficial de imigração, por exemplo, tô vindo como turista, eu vim pra passear, entendeu? Então tu tem que demonstrar que tu tem vínculo pra retornar pro teu país de origem. Qual é o teu vínculo? O vínculo pode ser trabalho, pode ser escola, universidade, entendeu? Ou se tu tem uma empresa no Brasil. Outra coisa que tu tem que demonstrar é que tu tem dinheiro suficiente pra entrar no país. Então o que significa isso? Tu imposto de renda, demonstrando... Porque o imposto de renda declara tudo, declara se tu tem casa, o que que tu tem, todos os teus bens, quanto de dinheiro que tu tem, qual foi o profits que tu fez no ano passado, entendeu? Então é isso que eles querem saber, né? Se tu tem dinheiro pra te sustentar aqui. Outra coisa também que o visto de turista, oficial de imigração pode pedir, é o seguro saúde. Porque como vocês sabem, o NHS é pago hoje em dia, nada mais é gratuito. Então quando você for passar na imigração, se ele achar assim, ó, se for uma pessoa mais idosa, se acontecer alguma coisa contigo, ele pode te mandar de volta dizendo, não, ele não tem o seguro saúde. Se acontecer algo com ele, ele não vai ter dinheiro pra pagar o NHS. Então existe diversas ponderações com o visto de turista, entendeu? Que o oficial de imigração pode checar e pode recusar a sua entrada se você não tiver com toda a documentação correta. Então é bom deixar claro isso, né? Mesmo preenchendo esse formulário, esse Etias, a partir de quando vai começar a valer? Novembro de 2023. Esse ano já? Este ano, é, este ano. Então mesmo assim, fazendo essa aplicação, eu vou passar pelo mesmo processo? Mesmo processo. Chegando aqui, vou precisar me apresentar na imigração? Passar na imigração mesmo com o Etias, tipo, aprovado. É que nem os Estados Unidos, na verdade, o que eles estão fazendo aqui. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Não que, tipo, eu já viajei diversas vezes para os Estados Unidos com o Wester, mas eu nunca fui parada lá. Mas se eu for parada, eu sei que eu tenho que mostrar tudo, que eu sou turista, que eu tenho trabalho aqui, que eu tenho uma empresa aqui que eu faço. Entendeu? Que mostra o teu vínculo back home, que tu vai retornar. Passagem sempre de ir e volta. Hospedagem. Hospedagem. Eu também tive uma outra cliente minha portuguesa, que foi entrar aqui, e ela veio só com passagem de venda, e foi também mandar ela de volta. Aí ela entrou em contato comigo, apavorada, e disse, mas o que eu fiz de errado? Eu disse, minha querida, você tem que demonstrar quando que você vai voltar. Ela veio aqui visitar a mãe dela, todos os irmãos que moram tudo aqui. E disse, não, eu vim passar uns dias aqui. Aí o oficial de imigração perguntou, quando é que tu vai voltar? Ela disse, não, decidi, vou comprar passagem mais tarde. Imediatamente cancelaram a entrada dela, e ela retornou para Portugal. Entendeu? No mesmo dia ela retornou. Ela disse que passou três horas no aeroporto, botaram ela de volta no próximo voo, e ela retornou. Nossa, eu acho que para os europeus é muito mais difícil do que para nós brasileiros. Porque para eles sempre foi comum vir, entrar e sair a hora que quiser. Sim, a União Europeia começou em 1970, em 71, então essa é a verdade. Quantos anos que eles têm entrada livre. Muita gente nasceu com essa entrada livre. Eu já nasci sendo privada de entrar aqui dentro. A gente tinha que pegar para a vista. A gente tinha que pedir visto. E falando ainda nessas questões de visto de turista, uma das dúvidas que a gente sempre recebe. Eu posso renovar o meu visto de turista? Não, não existe extensão de visto de turista. A extensão de visto de turista é somente em casos, tipo assim, específicos, assim, sabe? Por exemplo, tu entrou aqui com o visto de turista para cuidar da tua mãezinha. E a mãezinha está, tipo assim, em fase final da vida. Aí, antes de completar os seis meses do visto de turista, tu teria que colocar uma aplicação no home office explicando tudo, o porquê que tu precisa dessa extensão. Então, se chama Special Circunstance, entendeu? Que tu pode fazer uma extensão de visto de turista dentro do país. Mas não existe extensão de visto de turista. É um formulário, tipo assim, que não existe. É somente para Special Circunstance. Aí, tu vai ter que pagar, tipo, 1.052, a taxa do home office para aplicar para o teu visto, entendeu? E eles ainda podem te segurar o teu visto por mais seis meses lá dentro, só para te mandar de volta. Tipo, é o tempo que eu tenho a precisar de extensão. E aí, eles te mandam de volta te negando e pedindo para te dar 28 dias para te retirar do país, entendeu? Então, realmente, extensão de visto de turista é alguma coisa, assim, que é outside the rules, né? Tipo, por Special Circunstance. Tu tem que ter uma circunstância muito diferente na tua vida para te pedir a extensão para continuar aqui dentro. Que foi no caso do Covid. Vocês lembram da pandemia? Na pandemia existiu essa extensão. Por quê? Porque as pessoas não podiam viajar, as companhias aéreas cancelaram os tickets aéreos, os flights e tudo. Então, tipo, não tinha como viajar. Aí, o governo concedeu essa Special Circunstance para estender o visto de turista. Foi a única vez também que eu ouvi falar dessa extensão. Na vida, eu também. Tipo assim, a gente fez, eu acho que duas extensões. Olha, eu trabalho com imigração há 22 anos. A gente fez duas extensões de visto de turista dentro do país com Special Circunstance. E essa é regra do visto de turista valer por seis meses? Vale por seis meses, sempre. Toda vez que tu entrar no país. Somente o que o oficial de imigração, ele pode te dar o visto de turista com menos tempo. Por exemplo, você está dentro de UK por três meses. Aí você vai, dá uma volta para lá na Europa e resolve retornar tentando receber um outro visto de seis meses. O oficial de imigração, ele pode olhar para ti e dizer o seguinte, tu já ficou quatro meses esse ano aqui dentro, eu vou te dar mais dois meses e estampar o teu visto para dois meses. Ou até a data da passagem que tu tem de retorno para o Brasil. Porque aí se tu entrar aqui, ah, eu tenho minha passagem para 15 dias, ele pode estampar o teu visto para 15 dias somente até a data de tu sair do país. Ah, entendi. Pode, então é possível. Porque senão a pessoa fala, ah, vou ficar brincando de ficar passeando e voltar. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso, que fica entrando e saindo. Mas eu vou ser honesta contigo, depende do oficial de imigração. Porque se o oficial de imigração estiver ali e ele suspeitar que tu está fazendo isso, entrando e saindo, te colocar sentadinho ali e dizer, eu vou checar tuas entradas e saídas, porque eles têm tudo organizado, entrada e saída, de todas as pessoas que entram no país. Por que a saída? Todo mundo me pergunta. Mas como que eles sabem o dia que eu saía? É, porque não carimbam o passaporte. Mas as companhias aéreas enviam a lista dos passageiros com nome, número de passaporte, data de nascimento, exatamente para quem? Para a imigração. Então fica pessoas lá digitando, fazendo só isso. Só digitando quem saiu, que dia saiu e colocando na database. Então se o oficial de imigração, nesse caso, resolver investigar um, no caso, essa pessoa que está passando na imigração, duas, três, quatro vezes no ano com visto de turista, e ele chegar e fazer a conta e dizer, não, você já ficou seis meses no ano aqui dentro, ou mais de seis meses com visto de turista, ele pode negar a tua entrada e te enviar de volta para o país que tu está retornando, que tu está vindo para cá. Se tu está vindo, por exemplo, da Itália para cá, para entrar, mesmo com a passagem do Brasil para a UK, ele vai te enviar de novo para a Itália, ele não vai te enviar para o Brasil. É o teu país de onde você está viajando e não o teu país de origem. De origem. Ah, isso é interessante também saber. E quantas vezes eu posso entrar e sair? Você falou assim, estou aqui de turista, eles me deram seis meses, aí eu decidi ir para Paris, para a Itália. Então, na verdade, o que acontece? O visto de turista no Reino Unido, ele é a lounge, tipo assim, ele é permitido você ficar seis meses no ano. No total de 12 meses, são seis meses de visto de turista que você é permitido ficar no Reino Unido. Então, tu pode ficar entrando e saindo desde que, quando você entrou a primeira vez no Reino Unido, a sua história confirme. Porque tu não pode entrar aqui no Reino Unido e dizer assim, ó, ah, eu vim para ficar 15 dias e eu estou retornando para o Brasil, está aqui a minha passagem. Quando tu for entrar de novo, eu resolvi ir para a França depois dos 15 dias e eu estou retornando e eu mudei a minha passagem. Tu vai ter que te explicar com o oficial de imigração porque que tu mudou essa história, porque ele tem a tua historinha ali que tu falou para ele do dia que tu entrou, ó. E toda vez que eu entrar e sair, mesmo com esse período de visto válido, eu passo na imigração de novo? Passa na imigração. Toda vez que você sair, você perde o visto de turista. Entendeu? Eles te deram o visto de seis meses na entrada. Aí eu fiquei dez dias, saí daqui, fui para a França. Meu visto ficou em dez dias. Eu tenho que reaplicar para retornar. Entendeu? Uma coisa que é bom falar é esse etias, quando você submeter o etias, não significa que você vai sair, você vai sair, tipo assim, se você vem com etias, ele vai ficar dez dias dentro do país, não significa que tu pode ficar dois, três anos com o visto de turista de jeito nenhum. Significa que é válido para você entrar e sair do país. Mas toda vez que você entrar e sair do país, o oficial de imigração pode checar o que tu está fazendo aqui dentro. Pode checar o porquê que você retornou. Porque de qualquer forma, mesmo eu tendo que aplicar para o etias a cada dois ou três anos, eu vou precisar passar na imigração de qualquer jeito, né? Vai, vai precisar. Mas vai ser tudo muito mais rápido, porque eles também estão mudando o sistema de visto aqui para o final de 2024, eu acho. 2024, que é o sistema, o ID card não vai valer mais, não vai existir mais, vai ser um app, um app no celular que tu vai passar e mostrar. Que legal. Isso para quem... Para quem é residente aqui. Porque, por exemplo, é uma outra dúvida de quem que é residente aqui. Eu, por exemplo, sou residente, mas como eu sou europeia, eu fiz a aplicação, eu não tenho nenhuma carteirinha, nenhum documento. Não tem, porque eles te dão só uma folha, né? Uma folha. Um anexo. Já o Diego tem um residente card. Então, mas aí agora, até para europeu, vai ser tudo nesse app. Tanto para quem tem residente card, quanto para quem não tem, para quem só tem o seto, o pre-seto, vai ser tudo identificado dentro desse app, que eles vão lançar no ano que vem. Nossa, bem interessante essa mudança. É, bem interessante. É bom e ruim para os turistas, porque eles vão saber quem vem para turista, eles vão ficar muito mais de olho, né? É. E o que eu posso fazer como turista, por exemplo? Passear. E estudar. Na verdade, você pode se matricular numa escola de inglês e estudar. Mas não tem direito a trabalho nenhum. Isso é um ponto excelente para a gente conversar. Porque existem muitas pessoas que vêm para cá com visto de turista e acham que eles podem entrar aqui, trazer toda a família para cá e trocar o visto aqui dentro. Não existe isso. Não existe troca de visto com visto de turista. Nenhum tipo de visto você pode aplicar dentro do país com visto de turista. Tá? O único jeito de aplicar para visto dentro do país se você tiver ilegal é se você tiver um filho dentro do país. Aí, mas cada caso também é um caso. Se o filho nascer britânico dá para aplicar imediatamente. Se o filho, se for os pais, os dois sem vistos no país, os dois estiverem ilegal e tiver um filho dentro do país, tem que pagar todas as despesas de hospital. Não tem choro e nem vela. Tem que parcelar e pagar. E só pode fazer qualquer aplicação de visto quando a criança estiver completando sete anos dentro do país. Antes disso, não tem também como fazer nenhum tipo de aplicação dentro do país. Então, o visto de turista ele é bem tipo assim square, né? Só pode vir passear ou se tu quiser fazer um curso de inglês, ótimo, pode fazer o curso de inglês. Mas mais que isso, não tem também como estender, trocar o visto para estudante. Não, não existe. E tem alguma punição para o turista que, por exemplo, não cumpri a regra, fiz alguma coisa? Muito boa pergunta também, muito boa pergunta. Infelizmente, se a pessoa ficou ilegal aqui dentro, tipo, ela veio para ficar como turista e ela ficou mais de seis meses, ela recebe um ban. Um ban que pode levar até dez anos porque ela não pode retornar no país. O único jeito, depois que a pessoa viveu aqui no país com visto turista e ficou um, dois meses a mais ou um ano a mais, ela não tem mais o direito de aplicar para visto de trabalho, para visto de estudo, não tem mais como aplicar. E nem para visto de empreendedor ou qualquer outro tipo de visto. O único visto que ela pode aplicar depois que ela viveu ilegal dentro do país é se ela casar com algum residente dentro do país, tá? Aí muda a história dela. Por quê? Porque a pessoa que é residente tem direito de trazer o companheiro ou a companheira para dentro do país. Então, eles não têm, a imigração não tem como dar um ban. Seria contra os direitos humanos, entendeu? Porque se a pessoa trabalha, paga imposto, ela tem os seus direitos aqui dentro. E ela é residente ou tem passaporte britânico ou tem pre-settle ou tem settle, ela tem o direito adquirido de viver dentro do país. Então, desde que ela comprove o relacionamento, que o relacionamento é verdadeiro e preenche os requisitos para aplicação do visto, ela tem total direito de trazer o parceiro, tá? Mas tem que aplicar para o visto no Brasil. não pode aplicar para o visto dentro de UK. É, isso é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Eu tenho mesmo, se eu me encontrei, estou aqui passeando, gostei de alguém, amor à primeira vista, vamos casar, eu tenho que voltar para aplicar? Tem que voltar, tem que voltar. E aí eu tenho que fazer casamento? Não, alguns não precisam voltar, né? Eu tenho alguns clientes que vieram já no meu escritório, muito engraçado, eu tive um cliente angolano, engraçadíssimo, com o passaporte britânico, foi para o Brasil, conheceu essa brasileira, se apaixonou uma carioca, casou com a carioca, ficou lá no Brasil, não sei quanto tempo, voltou. Aí ele trouxe a carioca para cá, né? Linda ela também, vieram para uma consulta uns dois anos atrás, aí ele disse, não, eu não vou deixar, eu não posso ficar seis meses no Brasil e eu não vou mandar minha esposa para o Brasil para ficar seis meses para esperar o visto. Aí eu disse, bom, então, me dá a solução, eu digo a solução é você voltar para casa fazer um filho e depois entrar em contato comigo. Um ano depois veio os três aqui, ele com o bebezinho. Aí eu já apliquei para o visto e a Lavanessa já está com o visto e está tudo sorted out, já foi tudo regularizado. Mas também, entendeu? Eu até digo, olha, se você tiver um filho a gente pode fazer, mas aí depende de ti, né? Não estou dando dica para ninguém engravidar. fica a dica. Mas o único, o que a pessoa tem que ter noção é que, tipo assim, mesmo se a mulher está, no caso, se a mulher for a pessoa que está sem visto aqui dentro, o NHS vai cobrar tudo, vai cobrar todas as feias, entendeu? E um parto, hoje em dia, varia de seis a dez, doze mil libras. Então, sai muito mais barato fazer o retorno ao Brasil, aplicar para o visto, entendeu? Entrar na rota dos dez anos para aplicar também, dos dez anos, não, dos cinco anos para aplicar para o passaporte britânico. Porque o problema quando tu faz uma aplicação dessa dentro do país com criança, é que tu entra numa rota de dez anos para o passaporte britânico, entendeu? Tu não precisa, é uma aplicação outside the rules, inside the country, que te dá direito porque a criança é britânica. não vou ser, então você espera. Mas no final do dia, tu vai entrar, a cada dois anos e meio, você tem que pagar essas feias super caras para o home office, como o NHS e a taxa do home office, para renovar. E essa pessoa só vai ter direito mesmo de aplicar para o passaporte britânico quando fechar a rota dos dez anos dentro do país, aí aplica para o indefinite e livre de remain e depois para o passaporte. Mas tu imagina a cada dois anos e meio você vai gastar o quê? Quatro mil libras praticamente. Gente, já está tudo isso. Só para estender o visto dentro do país. É melhor fazer direito. É, eu acho. É melhor aplicar no Brasil, com certeza. É, eu acho. Claro que existe algumas circunstâncias que a pessoa não pode viajar, então, tipo assim, eu trabalho dentro das circunstâncias do meu cliente, né? Ele me diz o que ele pode e eu vou achar uma solução cabível e legalmente dentro do que ele está me explicando, né? Mas também, a gente tem aqui no Reino Unido a FIWaiver, que é uma aplicação que tu faz no home office, demonstrando que tu tem o direito do visto, mas ao mesmo tempo tu não tem dinheiro para pagar as FIIs. E o home office, eles consideram isso, desde que tu envie todos os teus statements, tipo, todas as bills, quanto que tu gasta para sustentar a tua família, o que está acontecendo, entendeu? E eles têm, eles consideram isso. Principalmente crianças nascidas aqui, né? Quando elas fecham 10 anos que ela tem direito à naturalização britânica, que tu tem que fazer uma aplicação no home office que custa mil e poucas libras, também, essa aplicação praticamente tem condições de sair free of charge, entendeu? Para a pessoa, tá? Quando comprova que não tem condições. é. Eu acho que o país sempre ajuda muito nessas questões, né? As pessoas que não tem, que estão com problemas sempre tem as suas regras, né? Quer dizer, o ajuda que eles falam, que parece tudo muito bonito quando tu entra no site, mas quando tu for ler as entrelinhas, sempre tem umas vírgulas ali que não é todo mundo que se qualifica, entendeu? Então, o país é bom, entre aspas, né? Porque é bom quando é muito conveniente para eles também, né? É, então, mas é bom ficar sempre atento, anota essas dicas, principalmente, você está pensando em vir como turista aqui para a Inglaterra, fique esperto com esse Etios para aplicar para... Aliás, se eu não aplicar, eu não posso... Não, você não embarca, você não embarca no avião, é, a verdade é essa, a partir de novembro de 2023, se você não tiver o Etios, você não embarca, é que nem os Estados Unidos, entendeu? Quando tu for fazer o check-in, tu já tem que mostrar que tu tem ali o papelzinho, tudo bonitinho, tá legal? Então, não vão perder voo porque você não fez a aplicação, porque nós já estamos avisando, nós estamos começando abril com o de Kona, aqui para vocês para se prepararem para novembro, para virem certinho como turista e aproveitar o que o país tem para oferecer se você está vindo como turista, né? E outra coisa também que é super bom também, Cíntia, se vocês têm alguma intenção de vir trabalhar ou estudar no país ou algum outro tipo de aviso, checa antes da viagem, entendeu? Pode enviar e-mail, eu mesma, eu respondo todos os meus e-mails gratuitamente, entra em contato com a Lando Help For You, manda um e-mail para nós, me explica a tua situação que eu te diga exatamente o que que tu precisa fazer para atingir a tua meta, para atingir o teu gol, se precisa estudar mais inglês, se precisa no certificado, o que que precisa, entendeu? Porque as pessoas me perguntam, ah, eu posso ir no Reino Unido para encontrar um trabalho aí, não sei o que, com visto turista? Infelizmente, tu pode só aplicar para o trabalho online e até, de repente, ir para uma entrevista, mas mesmo que tu recebendo o COS aqui dentro, você vai ter que retornar ao Brasil para fazer a aplicação da biometria e retornar para a UK com o visto correto. Outra coisa, a aplicação do visto de trabalho no Brasil leva três semanas para sair. O mais difícil é organizar currículo, carta de apresentação, organizar LinkedIn, fazer as aplicações para as empresas, ser selecionado, mas a partir do momento que tu for selecionado, que tiver tudo correto, são em três semanas você está viajando para dentro do Reino Unido com a passagem só de vinda, não precisa nem passar de volta. Então, você tendo a informação correta e seguindo a informação correta, você não vai perder dinheiro, você não vai se decepcionar de vir para o país com visto turista e começar a trabalhar a imigração, te pegar e sair de cima da moto direto para o aeroporto para ser removido. Como às vezes eu recebo diversas mensagens de famílias no Brasil, ah, meu filho foi pego. Então, também, outra coisa, se a imigração ou a polícia pegar qualquer pessoa em 24 horas, é lei. Em 24 horas, eles vão dar um telefone para essa pessoa entrar em contato com a família ou com alguém no Reino Unido, entendeu? Então, mas também é uma coisa difícil, ninguém quer ver um parente preso, ninguém quer ver um parente no centro de deportação, entendeu? Mas no final do dia, se você vir com visto turista com intenção de trabalho, o seu risco é de 90% de ser pego. Outra coisa que é bom falar, senti que às vezes as pessoas me perguntam, é sobre o retorno voluntário. Tem pessoas que vêm para cá com visto turista, vivem aqui um ano, às vezes nem isso, e não pode, não tem mais condições de sustentar aqui, e resolvem retornar, e aí eles pegam a ajuda do governo para retornar. Essas pessoas praticamente podem dizer goodbye para a UK, porque a probabilidade de tu retornar para cá é quase que zero, tá? Então, aí o oficial de imigração lá, eles te enrolam dizendo, ah não, daqui a um ano você pode retornar. Não é verdade. Eu recebo também e-mails sobre isso, não é verdade, não é dentro de um ano. Você vai ganhar, receber o banho de 10 anos, você só... A próxima vez para você retornar para a UK, você obrigatoriamente tem que aplicar para visto no Brasil, tá? E demonstrar que a sua situação mudou, que você trabalha, que você paga imposto, que você está bem posicionado financeiramente, você está vindo visitar os seus amigos aqui dentro do país, tá? Então, na maioria dos casos, tipo, a imigração, eles ficam com os recordes das pessoas por até 10 anos. Então, tem alguns casos que se a pessoa, saiu do país sem visto, tipo, há 10, 12 anos atrás e quer retornar, desde que... Ela não precisa aplicar, se for mais de 10 anos, ela não precisa aplicar para o visto lá no Brasil. Mas o que ela tem que fazer? Ela tem que trazer o máximo de informação dela para o oficial de imigração aqui. E isso antes do Etias, né? O máximo de informação dela para o oficial de imigração aqui, demonstrar que a vida dela mudou completamente e o porquê que ela está vindo passear no país e demonstrar vínculo que vai retornar, tá? Então, tem casos e casos, assim, mas, infelizmente, uma vez que você ficou ilegal, o seu processo de entrada no país muda, muda para você retornar. E se você ainda tiver alguma dúvida, quais são as possibilidades de visto, né, que o Reino Unido oferece, já tem vídeo no canal com a Francine explicando tudo isso. Tem, acho que, mais de três vídeos com a Francine já no canal falando sobre imigração. Então, assistam esses vídeos, vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo. Tem os telefones de contato da Francine também, e-mail se você tiver alguma dúvida. Então, entre em contato, é muito melhor a gente ter informação correta para não passar perrengue quando chega aqui, né? Com certeza, informação correta salva vidas e salva dinheiro, ó, eu sempre digo isso. Então, mais uma vez, obrigada, Francine. Um prazer. Muito obrigada a vocês. pela dica antecipadíssima, né? Fique ligado. Então, a partir de novembro, Etias, tem que preencher tudo e fazer a coisa toda certa. Obrigada, e a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu!